Muito bem, meus amigos, olhem só que joia aqui, ó, comandinho de válvulas Chevrolet, letra K. Chevrolet não era muito ociosa na identificação, nem no fornecimento dos detalhes técnicos desses comandos, observa aqui, bem legível a letra K, pra não restar a menor dúvida pra você que tá interessado num comando desse, é o K2670, comando GM aí original, cadê a marca aqui, Chevrolet, pra não deixar nenhuma dúvida, aqui está, ó, a indicação que se trata de um GM, ó, então, pra você não ter dúvida aí, é um comando em perfeito estado, pra sua preparação, pra sua reposição, nós estamos negociando esse equipamento aí.